Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui indicar um produto maravilhoso, um creme corporal da Eudora Bom, esse produto aqui é um produto com custo-benefício muito bom porque ele custa de 30 a 40 reais Eu já vi ele por 34 reais na Shopee, ou seja, é um produto barato e olha a quantidade de produto que ele vende Vem 400ml nele, imagina? É um produto barato e com grande quantidade, olha só E o que eu gosto nele é a embalagem, gente, ele é um produto fácil de usar, é só você apertar aqui que sai o produto Olhem só, gente, é um produto muito bom, ele hidrata bem a pele e é um produto que absorve bastante E é por isso que eu gosto dele, por ser um produto que absorve rápido, ou seja, ele não deixa o corpo grudento, sabe? Então você pode passar ele no seu corpo, colocar uma roupa que você não vai sentir o creme Ele tem cremes que são assim e eu não gosto, eu odeio creme que gruta, sabe? Outra coisa nele é que por ele ser um produto que não é pegajoso, não é grudento, dá pra usar ele nas mãos Acaba sendo um produto, um creme para as mãos, né? E fora o cheirinho dele, gente, o cheirinho dele é de lavanda, né? O cheiro dele é maravilhoso, é um cheiro suave, não é aquele cheiro forte de lavanda, sabe? É um cheiro bom, é gostoso Mas é isso, gente Esse é o produto corporal pra vocês, que eu indico, vale super a pena Quem for comprar não vai se arrepender Eu vou deixar o link dele aqui na descrição para quem quiser É isso, gente, um beijo para vocês E olhem só, quem tá aqui O nenê Ah, nenê Oh nem, só isso nem, né? É, né? Ah, que não, né? Ah,ninho, né? Ah,ninho, né? Ah,ninho, né? É isso, gente, estou держando Tchau.